Para o gente, aqui este vídeo é o sítio dos Molidos, Madalena do Mar é para baixo, aqui temos o caminho antigo, também lá no mar, e vou mostrando um pouco aqui desta terra para todos vós. Isto aqui é muito apreciado por causa também das pessoas que vêm para este mirador aqui mais acima, tem os, em inglês chamam paraglides, os parapentes, epa, agora foram-se embora. Bonito este sítio, para quem é desta terra que migrou daqui há muitos anos, espetacular. Aqui temos uma casa que também tem uns jardins muito bonitos, que é muito bom sempre apreciar as plantas. Lá vêm eles, espetacular. Estão aqui a mostrar um pouco mais abaixo esta parte onde nós estamos, como é muito bonito. Então estamos aqui no sítio dos Molidos, que é aqui onde eu estou, espetacular este vale, muito bonito. Uma área muito rural, antigamente como podemos ver isto era tudo pequenas hortas, chamado os alviões, os alviões, desculpa, não, caíam muitos alviões, quero dizer eu, muitas hortas aqui cultivadas. Aquela zona ali é mais conhecida pelos alviões, só pequenas, chamamos a pequenas derrocadas e chamamos aqui mais puios, que é estas partes cultivadas. Lá e no fundo ainda temos uma parte que tem uma plantação de bananeiras, porque isto tem muitas nascentes d'águas nestas áreas e daí a sua parte, muito bonita. Espetacular. Lindas imagens aqui desta parte, muita gente os conhece. Este é o caminho antigo, vai ter os canhas por aí fora, o carvalhal, os canhas por aí fora, muito bonita esta montagem. Portanto, hoje ainda passámos na Via Expresso, aqui pelo que a gente passa. Aqui mais à frente era uma pedreira, antigamente, já está desativada há algum tempo. Ainda temos aqui algumas casas que são casas antigas, que foram transformadas para turismo local, ou turismo rural, digamos assim. Então aqui há o sítio dos Moledes, Madalena do Mar, na costa oeste da Madeira. Para todos vós, então fiquem com estas imagens, obrigado por estarem deste lado. Esta parte onde eu estou, não é fácil de fazer um vídeo, porque existe, a vista não é assim muita, mas pronto, dá para dar uma sensação de onde estamos. Pronto, esperem que gostem do vídeo, muito obrigado, até à próxima, um grande abraço para todos vós desde aqui da Ilha da Madeira.